Olha só nesse momento, e aí, Vila Coelho Dias, informações SAMU e Polícia Militar que na residência, que na via pública, na realidade, né? Olha só aqui, os profissionais, licença aí cidadão, olha só aqui, é o Alderlan, né? Olha só, a informação que foi a óbito, informações dos profissionais do SAMU, e vocês acompanhando, olha só aqui, na rua, disparo de arma de fogo, aqui, está deitada ao solo, a informação aí de quatro disparos, ouvido por parte de populares, todos eles ali na cabeça, essas seriam as informações, guarnição no comando do sargento Marcelinho, atendendo esta ocorrência, Polícia Civil já está em deslocamento para o local, aqui está o Alderlan, que foi lesionado por vários disparos de arma de fogo, mais um crime de homicídio registrado em Bacabal, clima tenso nesse final de semana, guarnição do sargento Eri Seira, atendendo aqui esta ocorrência. Estou aqui, vocês acompanhando, vamos aguardar aí informações, comunidade aqui no local, SAMU Aousa chegou aqui, mas a vítima já teria vindo a óbito. Essas são as informações, é o Alderlan, quem tiver a foto dele em vida, envia para a nossa equipe de reportagem, no nosso WhatsApp, crime de homicídio, com características de execução, todos os disparos, que a maioria na cabeça e nas costas, essas são as informações, está aqui a comunidade, que na área da Vila Coelho Dias, a Polícia Militar já está informando a equipe da Polícia Civil, que também já está em deslocamento, aqui para o local, de mais um palco de crime de homicídio em Bacabal. Os funcionais do SAMU, aí devido a falta de UML na cidade de Bacabal, que dificulta o trabalho da equipe da Polícia Civil, a respeito dessa situação, das investigações de crimes contra a vida aqui na cidade de Bacabal. Se inscreva no nosso canal, segue o nosso Instagram e fique por dentro de todas as informações que vêm acontecendo, não somente em Bacabal, como também em toda a região do Médio Mearim. Nesta segunda-feira, o nosso programa Falando de Boa com o Romarinho, reestreia novamente, trazendo todas as informações na área policial, não somente de Bacabal e em toda a região do Médio Mearim. Segue o Romarinho, bebê, ajude aí o Romarinho a chegar a 200 mil inscritos no nosso canal. Mais um crime de homicídio, mais um CPF cancelado na cidade de Bacabal e vocês acompanhando tudo em tempo real. Está aqui a família chegando, muito choro, né? E a comunidade está aqui, né? Os familiares da Alderlan. O corpo dele já está sendo ali, né? A imagem muito forte. E essa é a situação que mais um caso, mais um crime com características de execução. A bruxa está solta, meus amigos, na cidade de Bacabal, Maranhão. Mais um crime de homicídio com características de execução, registrado em via pública. A comunidade onde vocês acompanham as filmagens em Full HD, aqui pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Se inscrevam no nosso canal e fiquem por dentro de todas as informações em tempo real. Lá vem outra ambulância, né? Porque a informação que tem familiares é aqui, né? Passando mal. Pediram a presença do médico, né? Razão pela qual vinha a equipe de técnico de enfermagem, né? Dos profissionais do SAMU e o médico foi solicitado, né? O médico plantonista desse final de semana para confirmar realmente se Alderlan foi a óbito, né? E aí devido a falta do ML em nossa cidade para investigações e crimes aqui, né? Em nossa cidade de Bacabal. Está aqui a movimentação de populares aqui no local, Rua Duque de Castilhas, Vila Coelho Dias. Crime esse registrado já nas primeiras horas da manhã deste sábado. E vocês aqui acompanhando. Está aqui o médico, vai descer aqui os profissionais do SAMU. A informação aí que os indivíduos chegaram de motocicleta. O Alderlan ainda tentou correr, mas infelizmente não teve como, né? Até nesse momento, o corpo do Alderlan, né? Está sendo aqui... É... Olha só, imagens fortíssimas a respeito dessa situação. Onde vocês estão aqui. Vamos ver, né? A respeito dessa situação. E os profissionais de saúde estão aqui confirmando, né? Se realmente o Alderlan foi a óbito. Pediram a presença do médico. Essa é as informações. Está ali o médico mexendo. Inclusive a camisa dele já está sendo ali cortada por parte de tesoura. Aqui dos profissionais do SAMU. A gente vai tentar conversar com a equipe médica de plantão do SAMU para saber os detalhes. Inclusive está sendo retirado ali uma carteira, né? Do que estava ali. Olha só aqui, ó. Nas mãos do Sargento Ariceira. Acompanha aqui, Francisco. O Alderlan da Conceição Farias. Como era mais... Como era conhecido, né? Alderlan da Conceição Farias. A informação já está sendo repassada para os profissionais da Polícia Civil. É a área do 2º Distrito Policial. Os profissionais do SAMU aqui no local ainda. que uma mãe sofredora, uma mãe que lutou bastante por esse jovem Alderlan. Passando por essa situação difícil. Um momento difícil aí, né, Dona? Demais, minha filha. Demais. Me lembro que a senhora lutou muito pelo Alderlan, né? Deu muitos conselhos. Me lembro o tempo que eu fui na sua residência. E graças a Deus estava tudo bem. Estava tudo bem. E tão depressa acontecer isso aí, que eu não sei nem o significado. Ó, o Sérgio lá vai cair. Ele morava com a senhora? Morava. Morava. Como é que era a vida dele? A vida dele era normal em casa. Qual foram as últimas palavras que a senhora teve com o Alderlan, Dona Chico? Mamãe, a menina chegou, a minha filha estava para o mercado, aí chegou com as coisas, me entregou. Aí ela disse, mamãe, ele disse, mãe, corte a galinha que eu vou fazer seu almoço. Ô, meu Deus. Ele era quem fazia mesmo. Ele era quem fazia mesmo. Quem saiu de casa a que horas, Dona Chico? Não viu, não. Não teve hora para ele ter saído. As últimas palavras que a senhora teve com ele, né? Foi, as últimas palavras, faço, corte a galinha que eu faço o almoço, mãe. Ô, meu Deus, meu Deus. Está aqui, Dona Chico, uma sofridora, viu? Lutou muito com seu filho, infelizmente, passando por essa situação. Vou avisar para o teu pai, minha filha, para o teu avô. Está aqui, né? A situação de mais uma mãe que sofre, né? Que perdeu seu filho aqui na cidade de Bacabal, Maranhão. É, da Pax, né? É que faz aqui o papel que é para o ML fazer, que no caso é a equipe de peritos. E vocês acompanhando. E aí, bebê? E vocês aqui acompanhando, né? Em relação aqui a esse caso. Mais um crime de homicídio com características de execução registrado. Sargento Aliceira, panorama geral aí desse crime de homicídio. Ok, o Copônus repassou essa ocorrência, né? Que um indivíduo conhecido como Alderlan tinha sido alvejado aqui na rua São Raimundo. Fizemos deslocamento aqui, colhemos as primeiras informações. Os populares nos repassaram que um indivíduo chegou numa pop preta, entendeu? Vestido de uma camisa do Flamengo e efetuou quatro disparos contra o Alderlan. A gente verificou os disparos. Um pegou na nuca, né? Um nas costas, um outro na mão direita e um no braço esquerdo. Há outros populares que nos deram uma informação que possivelmente seria o Michel. Michel que é parceiro dele. Só que hoje a parceria acabou. Acabou. Hoje a parceria acabou. Era parceiro do Alderlan esse Michel. Era parceiro do Alderlan, mas que hoje ele resolveu que a parceria tinha acabado. E a alvejou atirou. Efetou quatro disparos contra ele e ele veio a óbito. E esse Michel morava em qual bairro aqui? Aqui na Corte de Dias mesmo, Sargento? Creio que sim. Aí a gente não pegou essa informação ainda. Diz que é aqui próximo. Então essa informação não é precisa, mas que diz que é nessa mesma rua. Vamos deixar daí do motivo. A motivação, né? Não, não. Sem motivação ainda. Só estava somente o Michel nessa motocicleta? Só o Michel. O populares não informou que ele veio só numa pauta preta. Só. E aí efetou os disparos contra o Alderlan. Agora a informação importante vai dar um mostro para a Polícia Civil, né? Sim, sim. Já passamos essas informações para a Polícia Civil, né? Que é a polícia responsável por fazer as investigações. Mas a Polícia Militar também não vai parar as suas incursões no intuito de encontrar esse Michel. Gustavo, obrigado. Sargento Michel já tem passagem pela polícia? Também já é o velho conhecido das páginas policiais? Sim, sim. Pelos populares nos informaram que eles eram parceiros do crime, né? E claro que eu nunca o prendi, mas os próprios populares nos informaram que realmente ele também fazia parada junto com ele. Algum dos procedimentos agora por parte da Polícia Militar? A Polícia Militar já veio aqui no local, vai fazer o... já liberou o corpo com a Polícia Civil, né? Agora a gente vai fazer impulsões, pegar mais informações, né? Com populares, para ver se a gente encontra esse indivíduo. Então ele vai encontrar o flagrante, né? Isso, isso, isso. Tentar encontrar ele, encontrar a arma do crime, né? E levar para a delegacia para que o delegado tome as medidas cabíveis. Valeu. Quatro disparos acertaram a vítima aí? Quatro disparos. Um na região da nuca, que se alojou no peito. Um nas costas, que se alojou na parte do abdômen. Um no braço esquerdo e o outro na mão direita. Ele estava nesse bar aqui, né, Sargento? Sim, estava aqui, estava aqui próximo do bar. Já é conhecido. Quise encontrar o aderro. Sim. A gente, várias vezes que já passou por aqui, ele sempre estava aqui bebendo cachaça com o pé só aqui. A informação que chegou para a sua equipe é que ambos, né, eram amigos, tanto o suspeito do crime quanto a vítima? Sim, eles disseram parceiros, eram amigos. Aí não sei o que veio acontecer para que ele viesse executar o próprio amigo. Amigo da onça, né? Amigo da onça. É, foi executado. Nós só temos aqui lamentar e estamos vendo, percebendo a banalização da vida humana, né, que só nesse meu plantão está sendo o terceiro, terceiro homicídio. Um jovem que teve a vida ceifada, né, ainda não se sabe a motivação, porque se sabe que ele teve, tem um algoz que, alguns dias atrás, tiveram um desentendimento. E talvez essa seja a motivação do crime. Esse algoz se trata do Michael, Michel? É, o Michel. Foi ventilado o Michel, mas a gente ainda não tem certeza. Eu prefiro ainda não confirmar que o autor seja o Michel. E, Rocha, o que teria motivado esse crime aí? É como eu falei, é, olha, o Derlan, ele é um velho conhecido nosso. Segundo ele, até uma vez conversando comigo, ele disse que ele já teria deixado essa vida, né? Mas a gente acha difícil essas pessoas abandonarem de vez ao mundo do crime. Deve ter sido isso, talvez droga, talvez algum acerto mal feito, mal resolvido, alguma coisa mal resolvida entre eles, que gera aquele ódio, aquela ira, e que acaba tendo essa consequência, um homicídio. Agora, qual foi a dinâmica? O menino estava, a vítima estava no bar? É, ele estava no bar, segundo que foi apurado, ele estava no bar, e chegou uma pop preta, e alguém disparou várias vezes contra o Derlan, que veio a óbito no local. Você chegou a ouvir alguns testemunhos, o que as testemunhas relatam? Nós estamos agora levando duas testemunhas, para dar depoimento na delegacia, para dar início a essas investigações.